Galera, eu tô passando aqui no comecinho desse vídeo aqui só pra poder avisar pra vocês aqui que metade do vídeo tá em preto e branco Porque bugou aqui, eu não entendi o que aconteceu Mas esse início aqui, ó, ele tá tudo em preto e branco aqui e a partir desse momento aqui ele volta a ter cor, beleza? Ele volta a ficar coloridinho Valeu Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo um vídeo aqui pra vocês aqui Hoje eu vou regaçar os squads aqui tudinho Não vou matar ninguém demais não, eu só quero arrebentar mesmo, só acabar com os squads Só limpar isso hoje Faz muito tempinho já que eu não posto um vídeo Eu tô jogando muito ruim, muito ruim Então eu falei, não, a melhor coisa que eu posso fazer hoje é estragar a squad A melhor coisa que eu posso fazer aqui hoje é estragar a squad Vou regaçar Não tem bala Ostara Como você tá derrubando aqui? Não tem compromisso com nada não, hoje é só pra... Só pra tentar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay Play imediato, replay instantâneo Não consegue mais tá um cara velho, nossa senhora não consegue... Não, mano, agora vai, agora vai Não, mano, agora vai Não, mano, agora vai 50 lá na esquerda, eu não vou pegar nem mais lá Eu chegar lá é um milagre Ó, 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 ó Tá roçando o mato, ó Tá lá, ó Não pode mais não Mais nunca Rapaz, você me respeita Opa, calma Calma aí Eu vim só pra estragar a squad Sai fora Ai, meu Deus do céu Ai, meu mundo Ai, meu Deus do céu Arrumatei dois Tomei aí Tomei aí Bora Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu coração Ai, meu Deus do céu 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 Ai, meu Deus do céu